Carro Vendez agora aqui no binário do Inílio número 1000 porque eu estou na Melvilha Automóveis quer trocar de carro, mas está apertado, então vem para a promissória na Melvilha Automóveis tem carro com parcelamento na nota promissória, olha só a primeira oferta, eu tenho para você aqui na Melvilha Automóveis, este Renault Sandero 1.6 ele é completo, o ano dele é 2013, este tem uma vantagem, está no GNV, é economia do seu bolso, neste você vai dar uma entrada e o restante faz parcelado na nota promissória, sem consulta ao SPC, nem Serasa agora olha só este Citroën Picasso, é um GLX 1.6, ele é completo, o ano dele é 2010 este você vai dar uma entrada, que pode ser o seu semi novo, na troca e o restante faz parcelado na nota promissória para fechar as ofertas, nós preparamos aqui na Melvilha Automóveis, esta Chevrolet Miriva, câmbio automático completar-se, o ano é 2010, nesta você vai dar uma entrada e o restante faz parcelado na nota promissória está apertado, quer trocar de carro? Então vem para cá, vem para a Melvilha Automóveis que tem as melhores ofertas, com parcelamento na nota promissória, esperando por você a gente que tem as melhores ofertas, com parcelamento na nota promissória, 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 com parcelamento na nota